O governo prevê cortes orçamentais de 24 bilhões de meticais para este ano, afirmou quinta-feira Adriano Maleani, em conferência pós-sessão extraordinária do Conselho de Ministros. Os cortes virão dos setores de investimento, bens e serviços. A medida visa a estabilidade da economia nacional. O ministro fez saber que, para este ano, a previsão de crescimento da economia nacional é de 4,5%, contrariando as previsões anteriores de 7,6%. Para a estabilização da economia do país, Maleani sugere aumento da produção.